Quando ficar comprovado que a casa excedeu o número de pessoas que é permitido, de acordo com a sua dimensão, com a sua área física, e isso é expresso em um documento no Alvará que é emitido pelo Corpo de Bombeiros, essa responsabilidade, via de regra, recai sobre o proprietário da casa ou sobre o produtor do evento que está sendo realizado naquela edificação.